A Alice era uma garotinha que vivia numa cidadezinha do outro lado do mundo, em um tempinho bem distante. A Alice adorava livros, música e dança. Sonhava um dia em se tornar uma grande bailarina. Naquele dia, a Alice estava muito feliz, pois iria receber a visita da sua tia-avó, que gostava muito. E há muito não se viam. A tia-avó de Alice chegou em uma linda carruagem. Ela, apesar da idade, demonstrava ainda em sua face traços de quem foi uma linda moça e uma grande bailarina. Alice desejava imensamente ser igual à sua tia-avó. Ela trouxe para a Alice um livro de presente. Um livro de capa brilhante e disse que era um presente muito especial. Que este livro vinha de gerações e tinha toda a história das danças. O olhinho de Alice brilhou. Ela não conteve de tanta emoção. Abraçou sua tia-avó e saiu correndo em busca de um lugar bem tranquilo, onde pudesse apreciar o seu livro. Foi em direção ao bosque, que era o seu lugar preferido, para ler leituras embaixo de uma deliciosa sombra. Começou a folhear o livro com histórias do mundo do balé e de todas as danças. O personagem do livro pareciam vivos. Tamanha era sua beleza. Alice teve, então, que concordar com sua tia. E aquele livro era especial, diferente. E ela, com um sorriso mentalmente, agradeceu a honra de tê-lo recebido. E nosso espetáculo começa aí, com Alice, muito feliz e concentrada, lendo o seu livro no País da Dança. Convidamos a todos a entrar no nosso mundo em contato da dança e conhecerem o final dessa história. Coreografia Alice, balé clássico iniciante, com Maria Luísa Cardoso. Alice estava tão encantada e concentrada no seu livro, que não percebeu que chegaram visitantes. De repente, vira o olhar e percebeu um coelho. Mas não um coelho qualquer, um coelho de casaca. Alice olha meio assustada, afinal, onde surgiu esse coelho? Nesse instante, o coelhinho diz que está atrasado e sai morrendo. Como assim? Um coelho de casaca? Espere aí, espere, por favor. Alice não podia deixá-lo ir. Então, pôs-se a correr atrás daquele coelho. Mas, que coelho rápido era esse? Alice cansou, cansou e parou. E só aí percebeu que se distanciou muito de casa e viu que não sabia onde estava. Resolveu se sentar um pouco, mas cansada como estava, adormeceu. Em cima de seu livro, com um sono bem gostoso. A bailarina chama Alice. Ei, menina, acorda. É perigoso ficar por aqui. E levanta e sai correndo, sem dar maiores explicações. Alice corre atrás da bailarina. Enquanto isso, Alice se aproxima e diz que a bailarina está perdida. De repente, aparece o lugar todo encantado, cheinho de bailarinas de caixinha de música. A Alice se aproximou da bailarina e diz que está perdida. Não sabe que lugar é aquele. Então, a bailarina explicou que ali era o país da dança, onde dançar é tudo. Ela, a bailarina, era a guardiã das bailarinas da caixinha de música. E há muito tempo eles eram felizes, até a chegada de uma rainha muito má. A rainha de copas, que detestava dança e música. E no reino dela, ninguém podia dançar. Nem houve músicas, nem havia alegrias. Então, todos passaram a se esconder, se esconder no lado norte do país. As duas conversam e Alice explica como veio para ali, pois corria atrás do estranho coelhinho. A bailarina, então, convida a Alice a conhecer o seu país. E as duas saem em direção ao maravilhoso país da dança. E foi aí que Alice percebeu que tinha perdido o seu livro. Chegam ao lugar com a música contagiante. Os pés de Alice começavam a dançar quase sozinhas. Quando avistaram as bailarinas em uma linda valsinha. Aquele lugar era contagiante. Quando alegria e vontade de valsar com aquelas bailarinas, Alice estava encantada. Continuaram a sua caminhada, Alice e bailarina. E encontraram pelo caminho mais alguns moradores do lado norte. Passaram pelos dançarinos de jazz, que deram um show à parte. Figura engraçada, mas de uma coisa era certa. Um palhaço, mas com muito ritmo. A bailarina diz que ele era uma grande figura. Muito engraçado e feliz. Meio doidinho, na verdade, mas muito engraçado. Continuando o passeio, a bailarina diz a Alice que iria conhecer as princesas bailarinas. Graças a ela, o lado norte do país ainda podia continuar com música e muita dança. Pois ela não era governada pela Rainha Embarca. E sim por essas lindas princesas bailarinas. As princesas bailarinas eram encantadoras. Alice ficou ali um bom tempo. Até que a bailarina chamou a conhecer as bailarinas guardiãs do amor. Quanto a beleza, as bailarinas guardiãs eram lindas e traziam toda a vida com a autodançada. Ao se despedirem, pelo caminho, encontraram as deusas da dança do ventre. Que com muita magia e encanto, apresentaram a sua velha idência. Alice estava muito feliz quando lembrou que tinha esquecido o seu livro lá no início, quando ela estava dormindo. Ela disse que precisava buscar. A bailarina não concordou, pois lá era o oeste, dominado pela Rainha de Copas. Alice entendeu, mas sabia que não podia deixar o seu livro perdido. Além do mais, o caminho para voltar para casa era justamente por aqueles lados. Então partiram em direção ao Reino Leste, dominado pela Rainha de Copas. Ao se aproximarem da fronteira, viram de longe os soldados da Rainha. Enquanto isso, a Rainha de Copas toma conhecimento que existe uma visitante no mundo leste. E começa a pensar numa forma de capturar essa visitante. Pois foi informada que essa visitante gostava muito de dançar. Enquanto isso, Alice e a bailarina procuravam o livro pela floresta. A bailarina se assusta ao ver o livro quando encontraram. Esse livro pertence à criadora do país da dança. Ela vive em outro mundo e sabemos que lá cuida para mantermos livros, para dançar e sonhar. Mas como é possível ele estar aqui? Ele não pode cair nas mãos da Rainha. Seria o nosso fim, disse a bailarina. Alice explica como ganhou o livro e entendeu o que estava acontecendo. Sua tia a fez guardiã daquele novo mundo. E agora sabia que ela tinha que fazer de tudo para protegê-lo contra a Rainha. Nesse instante, chega a Rainha de Copas com os seus soldados. A Rainha percebeu que nem Alice, quem Alice era. E aí, realmente queria acabar com Alice. Nesse momento, as guardiãs também chegam. Pois as bailarinas souberam que precisavam de ajuda. Inicia-se então uma batalha. De repente, Alice, com o livro em suas mãos, percebe uma nova energia. Consegue derrubar a Rainha de Copas e os soldados se assustam. Eles entendem que perderam a batalha. Pois Alice era muito poderosa. E assim pegaram a Rainha e fugiram dali. Para bem longe. Todos sabiam que ficariam livres da Rainha por um bom tempo. Inicia uma comemoração onde todas as bailarinas vieram participar. Após muita comemoração, Alice voltou ao bom tempo. E agora sabia da sua grande missão. Jurou proteger com todas as forças o direito de dançar e brilhar daquele país da dança. E nossa história termina aqui. Agradecemos a todos os professores, pais, alunos e funcionários da Escola de Cultura SESI e Estúdio de Dança Movimento. Agradecemos a EMOTU pelo apoio e atenção das pessoas de Alton Jackson, diretor da EMOTU, Mariângela Diniz, Fabiano Ribeiro e Adelinho Brasil, que não mediram o esforço para nos apoiar nesse evento. Ao Dica da Agência Digital, pelo patrocínio da iluminação. A Débora Campos, pela ornamentação do nosso cenário. Agradecemos, enfim, a todos os presentes. Tenham uma boa noite. Um grande abraço da Escola de Cultura e do Estúdio de Dança Movimento. Um grande abraço da Escola de su acontecem know- objetivo. Um grande abraço da Escola de Cultura e do Estúdio de Dança Movimento. Um grande abraço da Escola de Cultura e do Estúdio de Ster IBGE, Um grande abraço da Escola de семьi e, um grande abraço da Escola de Cantos. Um grande abraço da Escola de gekoce do seu refúgio. Obrigado.